Fala galerinha, tudo tranquilo? Tudo lindo? Tudo lindo? Vou pegar aqui o café que é pra dar aquela cara de intelectual, já que o assunto hoje é extremamente intelectual. É... tá quente essa porra. Hoje eu quero falar de um assunto que ele foge um pouco desse negócio de falar de câmera, falar de equipamento, falar de lenço, falar de técnica de viagem coletiva. A gente vai falar sobre livros. E eu pergunto, você tá lendo livros de fotografia? Você tá observando imagens? Você tá indo pra exposição fotográfica? Porque não adianta você passar 50 dias ali na internet procurando qual é a melhor câmera, qual é a lente que faz 4K, da abertura, do foco, da lente, qual é a câmera que faz o seu focus, não sei o que... Não adianta de nada você querer ficar nessa pira se você realmente não trabalhar o seu pensar fotográfico, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre os livros, assim, que eu mais gosto, assim, que meio que me marcaram o meu pensar, assim, a forma como eu vejo vídeo, vejo fotografia. Muitos desses livros é da Finada, editora Kozak Naif, que era uma editora super voltada pra arte e literatura, assim, mais... Nesse lado menos comercial. Um dos livros que são meus favoritos, que mudou a minha vida, foi o Silent Book, do meu fotógrafo favorito. Eu comprei esse livro sem nem conhecer direito o Miguel Rio Branco na época, comprei porque tava em promoção, foi o livro que eu olhei pra ele e falei assim, caramba, véi, é esse tipo de foto que eu queria fazer. Eu gosto muito do Miguel Rio Branco porque ele realmente, ele olha melancolia no urbano, às vezes você tirar uma foto e entrar nessa quarta aqui, ele vai encontrar um ângulo de alguma coisa melancólica e vai fazer, e eu acho isso muito bonito no olhar dele. Eu tenho dois livros do Miguel Rio Branco que eu gosto bastante, que é o Silent Book e tem o Audicidade também, que é um livro que é maravilhoso, esse o Audicidade é bem maior, só que ao mesmo tempo eu acho que a coradoria de fotos deles é um pouco menos minuciosa do que o do Silent Book, mas ao mesmo tempo não quer dizer também que isso seja melhor ou pior. É realmente, talvez pela quantidade de páginas, mas que é um livro, assim, que eu sempre deixo de cabeceira, que tô sempre mexendo pra tá exercitando esse olhar, né? Esse tipo de foto é meu tipo de foto favorito, não é nada comercial, são fotos realmente bem sujas, Ainda seguindo a onda do Miguel Rio Branco, tem esse livro aqui do Celso Brandão, que é Caixa Preta, eu também comprei esse livro às cegas, eu não conhecia o Celso Brandão, e eu comprei por causa disso aqui, segundo Miguel Rio Branco, então eu pensei, pô, tem Miguel Rio Branco no meio e deve ser legal. Esse livro é um dos meus livros favoritos da vida, e também é um livro de cabeceira que eu carrego. Outro livro que eu gosto bastante é o do Valda Carvalho, Contraste Simultâneo, esse livro é quase um clássico da fotografia nacional, É um livro que eu levo, assim, também como cabeceira, eu gosto pra caramba, eu tô sempre olhando, assim, sempre reciclando, assim, o olhar, né? É um livro muito bonito, com fotos, assim, mais cruas, com temática mais urbana, cara de interior, aquele interior, assim, bem caricato, e ele fotografa isso com maestria. É outro livro que é um dos meus favoritos. Outro livro que eu gosto bastante é Ramos, do Júlio Binecourt, ele fotografou o Piscinal de Ramos nos anos 70, e catalogou tudinho isso aqui nesse livro maravilhoso, é um livro mais voltado, assim, pra realmente, é uma coisa mais de fotografia documental, mas é muito lindo, ele pega realmente esse olhar das pessoas que frequentavam o Piscinal de Ramos na época. Outro livro que eu gosto bastante, por ter um apelo pessoal, assim, uma ação temática que eu pessoalmente gosto muito, é Imagens Fieis, do José Bassitti. Alguns autores, eu tô comentando o nome do jeito que eu leio, não sei se necessariamente é pronúncia essa, mas é José Bassitti, Imagens Fieis. O José, ele fotografou várias peregrinações, assim, de vários lugares, como no Sírio de Nazaré, Belém do Pará, Juazeiro do Norte, a produção do Fogarel na Vila Boa de Goiás, são imagens religiosas onde ele fotografa, eu realmente, esse livro aqui, na verdade, eu não conheço muito o contexto dele, de alguns outros que eu vou mostrar aqui também, mas que são fotografias muito lindas, onde ele realmente entra, de fato, no que ele tá fotografando, e mostra com uma delicadeza e uma peculiaridade muito grande. Tem uma coleção chamada Foto Portátil, que eu comprei inicialmente porque eu gosto muito da diagramação, eu gosto de livros que tem uma diagramação diferente, e esse é um livro desses, que a diagramação dele é desses que você abre assim, ó, e eu acho mó bacana essas coisas, ele é uma série, eu não lembro quantos livros são, mas eu comprei, e eu comprei esses aqui, tipo, da Cris Binha Rabeck, não sei pronunciar o nome dela, desculpa aí quem souber, é do Luiz Braga, muito lindo esse livro, Antônio Saguesse, não sei também se pronuncia assim o nome dele, mas é um livro maravilhoso, Raul Garcês, Rosângela Renault e Astaque Neves. Todos esses livros têm essa diagramação realmente mais diferentezinha, onde você realmente pode abrir assim, dá pra ver aí, dá pra ver aí, né, tá abrindo aqui, tá caindo, e são livros muito lindos, assim, eles são baratinhos, então eu tenho uma venda na Amazon, e é muito legal você pegar muitos livros desses, às vezes, por mais que você nem conheça o autor, mas você vê, assim, o que é que motivou ele a fazer esse projeto, a fazer esse livro, e juntar isso, fazer curadoria e tudo. Outra coleção também bem famosa, assim, que tem bastante livros também, é a Fotopochê, eu comprei especificamente o do Valkyre Evans, que foi uma fotografia que eu gostei, que é a fotografia mais voltada também pra rua e tudo, é um negócio mais documental e mais livre, assim, não tem uma temática específica, tipo, eu normalmente não gosto de fotógrafos que tem uma temática, tipo, guerra ou coisa, tipo, eu gosto de coisa mais trivial. Outro livro que eu gosto bastante é o da Claudia Andujá, a Claudia, ela é conhecida por uma galeria que ela tem lá em Otin, que ela tem um trabalho muito notório com índios, e esse aqui foi feito em 1980, durante um levantamento de alguns médicos que foram visitar uma trigo indígena específica, que agora eu não tô lembrado o nome, mas que durante esse levantamento ela fotografou todos os índios que estavam marcados por números e tudo, e nesse livro conta um pouco da história de como é que foi essa experiência, é muito bacana tá vendo esse livro. Outro livro que eu tenho é do J.R. Duran, Cadernos e Tipo, que é um livro bem famosinho, muitos de vocês já devem conhecer. Acho interessante, mas particularmente não é uma coisa que me agrada, porque a gente já vai com aquele olhar, assim, meio que maravilhado por ser uma cultura muito diferente, olha que coisa diferente e tal, e às vezes, realmente, o olhar acaba ficando em segundo plano, o que não é o caso de J.R. Duran, né, que enfim, é um fotógrafo famoso, assim, é um fotógrafo respeitadíssimo, mas que é um livro, assim, que particularmente a temática não me agrada. Um livro, assim, que também é meio que essencial isso aqui tudo sobre fotografia, é um livro bem comum, assim, que a gente sempre vê, mas que ele pega a fotografia desde o começo dos primórdios, e vem até os dias de hoje sempre mostrando, assim, um exemplo, assim, de fotógrafos famosos da época e tudo, enquanto, no contexto da história, ele é um livro mais histórico, de fato, do que técnico. Tem esse livro do Bob Wolfson também, que é o Apreensões, que ele foi feito só com material apreendido pela polícia. São fotos de realmente apreensões, né, que eu comprei bem do nada, assim, é um livro interessante também. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, Paisagem Submersa. Paisagem Submersa é um livro que foi feito pelo João Castilho, pelo Pedro Davi e Pedro Mota. Esse livro, ele foi feito no interior de Minas Gerais, durante a inundação de uma cidade na construção de uma usina interelétrica, e os três fotógrafos passaram vários anos lá fotografando o contexto da construção da usina, e é uma história bem bacana de estar vendo realmente isso, porque você vê... São fotos muito lindas, muito artísticas, digamos assim, então é muito interessante a forma como eles se fotografaram, assim. Esse livro eu achei ele também, assim, tipo, pra casa. Eu tava folheando e olhei, putz grila, que fotos lindas e maravilhosas eu decidi comprar. Um livro que eu comprei numa viagem pra Bahia também, aleatório, comprei, não conheci o autor, é O Eixo Jojo, de Aristides Alves. É um livro muito bonito, assim, com imagens de ensaios de fashion e coisas do tipo. Eu não conheci o Oro Estides, esse autor, ele é lá de Salvador. As fotos são lindas e maravilhosas, com muitas cores, muita vida, muitos enquadramentos dele, todas as motivações, contexto. São fotos maravilhosas, são fotos, assim, pra você pegar e ficar de boca aberta. E por último, mas também não menos importante, tem esse livro, Fotografia, o Guia Visual Definitivo do Século XIX, a Era Digital. E ele traz realmente a história da fotografia, assim, desde os princípios, primórdios e tudo, e faz um comparativo da fotografia digital de como ela é enxergada hoje. É um livro muito grande e, realmente, pra você ler aos poucos. E é isso, pessoal, esses são alguns dos livros que eu tenho de fotografia. É um assunto, assim, que eu gosto. Muitas vezes eu assisto outros vídeos de pessoas falando sobre, indicando livros. E eu tenho notado que, tipo, livros de fotografia, às vezes, não tem tantos. Ou então, às vezes, o pessoal fala mais livros técnicos, assim. Eu quis falar sobre livros de, realmente, fotógrafos, não livros técnicos e tudo. E queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. e é nóis, valeu, tchau.